Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time para o time? Onde o time para o time para o time para o time?